Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos aproveitar a passagem de 80 anos sobre o fim da Guerra da Sul de Espanha. A Guerra da Sul de Espanha acabou a 1 de Abril, 31 de Março, 1 de Abril de 1939, com a vitória dos nacionalistas, para não só recordar as circunstâncias dessa guerra simbólica, importante, marcante do século XX, mas também falarmos um pouco de uma Espanha que continua muito dividida e muito dividida segundo algumas das linhas de fratura desse conflito. As duas Espanhas, a Espanha rorra e a Espanha negra, a Espanha espanholista e a Espanha das autonomias, a Espanha separatista. Portanto, há um conjunto de temas que foram temas nesse conflito e que voltam a ser temas hoje com um grau de, muitas vezes até de sectarismo e de empenhamento nas discussões que tornam muito difíceis acordos e por isso vamos ter em breve também eleições em Espanha com um quadro político muito pulverizado, dificuldade de fazer acordos, desaparecimento de novas forças políticas. Mas talvez o melhor de tudo é começar por regressar, por começar pelo regresso aos acontecimentos de 80 anos, à vitória do general Franco, que basicamente se tornou inevitável a partir do momento em que a Catalunha caiu. A Catalunha caiu no princípio de 1939, a ofensiva começou no final de 1938, depois da vitória no Ébro. Foi uma, digamos, já uma espécie de debandada dos exércitos nacionalistas, quase não houve resistência. E nação de final dos exércitos republicanos. Os exércitos republicanos, uma debandada, já não houve resistência sequer na defesa de Barcelona. e a partir daí ainda houve, ainda havia uma zona grande de Espanha sobre comando dos republicanos, que incluía Madrid, que incluía Valência, mas onde já, por assim dizer, já não havia grande vontade de resistir. O que é que, digamos, esta guerra, que tem demorado três anos, foi uma guerra que muitos, ao princípio, pensavam-se que ia ser muito rápida, acabou por durar muito tempo, e talvez tenha sido mais equilibrada do que muitas vezes pensam. Foi. A guerra, vamos lá ver, a guerra no início é muito interessante, porque no início as duas partes, de certo modo, a grande intervenção estrangeira é precisamente no início, e por um lado permite a Franco, uma coisa que para ele era essencial, e que ele, sem o apoio dos alemães e dos italianos, não teria conseguido, que é trazer as tropas dele, que estão em Marrocos, essencialmente a Legião e a Amo. Porque é preciso ver que o levantamento militar falha nas principais cidades, ou seja, o levantamento militar do 18 de julho falha em Madrid, falha em Valência, falha em Barcelona, falha aonde? Falha naquelas grandes cidades onde havia também, para além de um fenómeno que muitas vezes não se sabe, uma parte substancial do exército ficou, enfim, foi leal à República, aliás a maior parte dos generais mantiveram-se leais à República, e depois, por exemplo, a Guarda de Assalto e a própria Guarda Civil, por exemplo, em Barcelona, estiveram com o governo. Além disso, nessas cidades havia, de facto, fortíssimas concentrações sindicais, mais ligadas essencialmente aos anarquistas e também ao Partido Socialista. E, portanto, essas mobilizações, de facto, levaram à derrota dos levantamentos nessas cidades. Onde é que os nacionalistas têm êxito? Têm êxito, enfim, em Navarra, onde tinham, de facto, uma base histórica de apoio com os carlistas, têm êxito na Galiza, têm êxito depois em Castela, não é? Toda a zona de Valhado ali, de Castela, onde havia, de facto, sentimentos históricos, enfim, fortemente unitários para os espanhóis. E depois têm umas ilhas, não é? Como Sevilha, onde há uns golpes de sucesso do general Quê Podilhado. Portanto, a grande concentração das forças de Franco, a tropa, aliás, a tropa operacional do exército espanhol, foi praticamente toda em Marrocos. Era constituída, sobretudo, pela Legião e para os marroquinos, portanto, que eram uns 25 ou 30 mil homens, que é, de facto, a grande força e a grande, digamos, a grande força operacional, mas que ele precisa trazer para a Península. E a Armada, entretanto, a revolta dos marinheiros da Armada, que, de modo geral, massacraram os oficiais e tomaram conta dos navios, também não serviu de nada, porque eles também não sabiam manejar os navios, mas, de qualquer maneira, a Armada era impossível utilizada pelos Franco. E, portanto, é, de facto, o apoio aéreo, no início, que lhe permite trazer essas forças e, depois, avançar até Madrid rapidissimamente durante o verão de 1936. Mas, quando chega a Madrid, chega já com, enfim, com 12, 15 mil homens, e aí é que aparece a intervenção, comunistas, brigadas internacionais, que são quem aguenta. E, a partir daí, temos uma guerra muito... praticamente uma guerra de posição, que depois tem ofensivas. Franco é um militar que conduz. Para já tem uma vantagem rápida, que é ficar ele rapidissimamente, embora não fosse o general mais velho, mas ficar, devido, sobretudo, à morte aqui do general Sangurgo, no Estoril, um acidente de avião, e à morte do general Mola, também, no outro acidente de avião, ele fica, enfim, fica praticamente comandante e chefe, e depois também chefe político. E, depois, conduz uma guerra muito segura, quer dizer, Franco é um militar muito cauteloso e muito conservador em tudo o que se diz respeito às ofensivas militares. Portanto, deixa as cidades para o fim. Ele sabe perfeitamente que as cidades, Madrid, Barcelona, Valência, as grandes cidades que lhe são hostis, tem uma parte da população hostil, e que, além disso, são difíceis mesmo de alimentar. Portanto, ele fica numa zona que é mais rica agriculamente, e onde, apesar de tudo, as populações são apoiantes, não é? E vai conduzindo, primeiro faz ofensiva no norte, toma o país vasco, depois vai fazendo seletivamente essas ofensivas, bloqueia a Madrid, e no verão faz a famosa ofensiva da Batalha do Ébro, que é uma tentativa dos republicanos de retomar, mas que perdem, e aí ele consegue chegar até ao mar, faz ali em Vinha Rocha, corta a área republicana em duas partes. Além disso, Franco tem outra vantagem, é que enquanto do seu lado há uma unidade política e militar, porque, de facto, ele consegue meter os carlistas, afaléns, os monárquicos partidários de D. João, quer dizer, ele consegue meter todos os católicos, todas as forças, ele consegue, tem comando, não há divisões. Do lado, enfim, da frente popular, do lado dos republicanos, há permanentemente choques. Chega a haver uma espécie de guerra civil, dentro da guerra civil em Barcelona, entre os anarquistas, entre os comunistas, entre os socialistas. Entre os comunistas e os trotskistas. Exatamente, há uma permanente, ou quase permanente tensão, quando não é uma... E é curioso... Há um episódio extraordinário na queda de Barcelona, que hoje vista à luz da história, é caricate, que é uma trotskista do PUM, que estava presa, quando entram as tropas nacionalistas, é liberta da prisão, e vem celebrar em cima de um tanque alemão, sendo ela judia, alemã, judia-almã, que tinha isso que era trotskista, vem celebrar... Essas coisas... A sua libertação da prisão em cima... Portanto, são uma coisa assim... Pois, Franco, pelo contrário, tem essa unidade, tem essa unidade, tem tropas, enfim, mais treinadas, mais adestradas, mais preparadas, depois tem uma condução da guerra civil que é muito norteada por aspectos económicos, ele tem uma... Ele, por exemplo, quando faz a ofensiva para o País Vasco, é para ficar já com alguma indústria, não é? Portanto, ele faz uma condição muito racional, onde não tem, de facto, perturbações. Ele tem alguns incidentes, tem aquele famoso incidente com o novo líder da Falange, depois da morte do José António, o fuzilamento, o Manuel Edilha, mas que ele domina rapidamente e sem grandes problemas. Portanto, tem essa vantagem de unidade de comando. E aí depois tinha a desintervenção estrangeira, que também se dá, enfim, à altura, ou seja, ficam os espanhóis entregues. Aliás, é praticamente... A gente, nestas histórias das guerras civis, isso, aliás, acontece na guerra civil espanhola, depois aconteceu na guerra civil angolana, etc. Normalmente, cria-se sempre muito a lenda de que são os estrangeiros que fazem o outro lado, porque normalmente as partes procuram sempre denunciar o outro como uma espécie de agente estrangeiro. Mas, na realidade, quem fez a guerra e o grosso da guerra, quer em termos de combates, quer em termos de baixas, são, de facto, os espanhóis. quer dizer, agora, a guerra, e a guerra acabou às portas, enfim, às portas da Segunda Guerra, aliás, do lado republicano, uma das tentativas é ver se se resiste, porque estão à espera que comece a guerra na Europa, esperando que isso os possa salvar. E, aliás, nesses últimos episódios, nesses últimos dois meses de guerra e esses fenómenos em Madrid, do coronel casado, tudo isso já são tentativas finais da reis. Mas Franco não queria, de facto, Franco queria, nesse aspecto, não queria negociar, queria a rendição incondicional. Era o seu propósito, não é? Portanto, e foi isso que ele conseguiu. Mas, um tema que ainda hoje se debate muito e, de vez em quando, é um tema que tem também a sua atualidade, é a posição que, a chamada posição de uma intervenção que tiveram na altura as democracias ocidentais, portanto, sobretudo da França e a Inglaterra, relativamente ao conflito espanhol, que não foram defender ou ajudar um pouco, ou não ajudar praticamente nada à defesa da República Espanhola. Mesmo no final, por exemplo, da guerra, há um desembarco de armas vindas da União Soviética em, só foi aqui em Barcelia, que depois não teres, poderiam ter ido para Barcelona e a passagem por França é difícil. Poderia ter sido de outra forma, olhando para a época, há alguma coisa que, há sempre aquela ideia de que, até quando fala de doutrina do intervencionismo, do intervencionismo humanitário, olha-se, cita-se muitas vezes o exemplo da guerra de Espanha como contra-exemplo. Mas o humanitário dos tipos que fuzilaram não sei quantos milhares de padres e eram humanitários relativos. Eu penso que o que leva à posição de não intervenção por parte da Inglaterra e da França é algo que se pode resumir desta forma. apesar de terem a noção de que o levantamento franquista provém de um campo de aliados que virá a estar em conflito com esses países, a simpatia para com a República Espanhola não era muito grande, atendendo a um quadro de circunstâncias em que a República Espanhola existe desde que é implantada a segunda República em 1931 e portanto a simpatia perante o que se estava a passar em Espanha com a radicalização a posição dos vários grupos políticos não é grande e portanto esses países não se sentem motivados para auxiliar a sério a República Espanhola porque a República Espanhola é algo que não logra estabelecer uma institucionalização política plural entre a direita e a esquerda os campos extremam-se desde logo e a forma como governa numa fase a direita e noutra fase a esquerda e a frente popular dá uma ideia que se está perante uma República parlamentar muito frágil que não controla a segurança pública e onde no seu interior os focos extremistas já são muito grandes porque há violência há atentados há revoluções localizadas portanto não há da parte das forças políticas que protagonizam a República a possibilidade de encontrar uma grande simpatia na França e na Alemanha aí os campos mais radicais são aqueles que se movem mais ativamente e quais são eles são manifestamente do lado nacionalista a Itália e a Alemanha também Portugal embora de uma forma mais mitigada mas Portugal e são do lado dos republicanos não as democracias mas alguns democratas inclusive americanos vêm combater na guerra civil nas brigadas internacionais e depois é o apoio que é o apoio das brigadas internacionais restantes que é um apoio muito organizado pelos partidos comunistas e que tem por trás de si a União Soviética porque a União Soviética não são só os italianos que têm as trupe voluntários não é só o Hitler que tem a Legião Condor também há uma presença de soviéticos até como pilotos de aviões há um auxílio militar forte tem blindados à República e portanto e há uma influência enorme do próprio embaixador da União Soviética portanto esse campo é um campo que também recorre a um apoio estrangeiro e a guerra civil decorre nesse contexto portanto até no próprio final da guerra civil a França e a Alemanha reconhecem o governo de Burgos isso é o que leva a França e a Inglaterra reconhecem o governo de Burgos e isso é o que leva à própria admissão do presidente à zanha no campo republicano também nunca se conseguiu estabelecer uma aliança entre uma direita mais conservadora e uma direita mais centrista há uma experiência le roux que fracassa e o que é o chamado campo republicano que vai estar de 36 a 39 é um campo onde há uns liberais radicais residuais que são os da esquerda republicana que eram mais moderados é o caso do presidente à zanha é o quase geral que a partir de determinado momento percebem que a guerra civil não pode ser ganha pela república e preferem orientar-se para uma via de conciliação sem sucesso os socialistas dividem-se porque uma parte dos socialistas mais moderada com o indalécio preto tende a apoiar o presidente à zanha mas a outra parte mais ligada a Largo Cabalheiro tende a fazer uma aliança com os sindicatos com a UGT e com a CNT que era anarquista o que leva à deposição de Largo Cabalheiro e à sua substituição por um primeiro-ministro negrino que embora provindo de um sector moderado dos socialistas por razões de eficácia e operacionalidade da condução da guerra vai paulatinamente ficando aliado do Partido Comunista da União Soviética e fica um pouco refém dessa área e que também no final não é favorável a uma negociação ou uma mediação internacional porque também acha que a República ainda tem a chance de através de uma batalha decisiva vir a derrotar as tropas franquistas e inverter a situação ou quiçá através do desencadear da Segunda Guerra Mundial vir a conseguir uma extensão do conflito a Espanha e portanto ter aí a possibilidade de encontrar aliados mais efetivos portanto essa situação é uma situação muito muito complexa e que torna as coisas difíceis do ponto de vista das táticas militares o que me parece é que o exército do lado franquista basicamente é o exército espanhol colonial de Marrocos que tinha conseguido estabilizar Marrocos espanhol que tinha conseguido digamos vencer a Guerra do Rif e que aplica métodos de combate aliás incorporam essa força que vem do norte da África os regulares marroquinos que eram tropas marroquinas pró-espanholas e utiliza métodos de combate que são métodos digamos de pacificação dura antissubversiva porque os espanhóis tinham tido o problema em Marrocos do desastre da Anual em que caíram numa emboscada e foram mortos muito milhares espanhóis nessa emboscada e então a conclusão é que era preciso proteger a retaguarda porque os espanhóis vinham a retirar e foram armadilhados numa emboscada pela retaguarda então todo esse exército colonial espanhol acha que se deve fazer uma progressão lenta e que essa progressão só pode avançar quando deixa pacificada toda a retaguarda pacificar quer dizer pura e simplesmente eliminar fisicamente os oponentes políticos não é bem uma pacificação política é algo mais efetivo das almas e essas forças progridem tendo como cortes aliados milícias civis falangistas e raquetés carlistas noutras áreas que exercem todo o trabalho de ir buscar os inimigos políticos fazer as execuções ou trazer para as execuções portanto é uma força que avança com essa combinação e depois tem um apoio efetivo dos alemães e dos italianos não só apoio de tropas no terreno mas sobretudo apoio da aviação e essa aviação é vital para fazer a flagelação das cidades porque as cidades estão difíceis de tomar o exército marroquino colonial não está preparado para a conquista de cidades então exerce sobre as cidades uma espécie de tática de cerco e com a flagelação do bombardeamento aéreo italiano e alemão o campo republicano tem uma força armada que incorpora muito milícias milícias disciplinadas pelos comunistas que eram os mais disciplinados desse campo e depois por uma oficialidade que está mais na linha da guerra de frentes e das contra-ofensivas que é no fundo o modelo da primeira guerra mundial na procura de uma batalha definitiva que consiga aniquilar as tropas franquistas coisa que nunca é verdadeiramente conseguido portanto há uma diferença agora em combate em combate de lado a lado morreram 200 mil espanhóis só em combate o resto foram até aos 600 mil na totalidade mas só em combate morreram 200 mil foram batalhas muito violentas e batalhas de grande heroicidade pessoal mas batalhas muito 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 violentas e depois naturalmente no final o campo republicano que está também já politicamente dividido entre os que querem continuar a resistir o primeiro ministro de Negrino tinha a frase resistir é vencer e é contra qualquer negociação porque os 13 pontos que Negrin propõe para negociar são pontos que obviamente eram inaceitáveis pelo campo franquista porque são pontos que pressupõem que a república continua na sua plenitude quando a república já não controla uma parte do território há uma grande pressão exercida pela igreja pelo Vaticano pelas mediações internacionais para que o franquismo aceite uma negociação mas o franquismo não aceita nenhuma negociação e a igreja católica em Espanha toma uma posição em que também não aceita a lógica de negociação proposta pelo Vaticano porque diz isto só tem sentido com a vitória final vamos negociar o que é para repor tudo que não estava portanto a noção de não negociação e de vitória total é uma coisa que é muito muito presente no campo franquista mas também está presente no campo mais radical dos republicanos é isso que leva a que no fim haja como que um golpe de Estado em Madrid feito pelos militares que sonhavam com uma negociação direta com as tropas franquistas que já tinham estabelecido contactos através da quinta coluna de Madrid para haver uma negociação mas isso também não é aceito isso também não é aceito e Negrim também acaba por fracassar quando até regressa e vai a Madrid para tentar controlar os seus militares e os seus militares com o coronel Casado e outros praticamente os chefes militares reconhecem que as coisas estão perdidas e querem e querem ir para essa negociação o presidente de Azanha também já tinha aberto o caminho para essa negociação no plano político mas Negrim fica muito fixado até em Madrid um dos em Madrid é muito interessante o coronel Casado e a junta de defesa nacional que ele cria é apoiada por socialistas de Madrid ligados a Julián Besteiro e também pelos anarquistas que tinham uma leitura em Madrid realista da situação e o campo mais radical é o campo comunista mas o próprio campo comunista num certo momento da etapa final voa para fora de Espanha e portanto também não fica no terreno o chefe nessa altura na realidade já não é dirigido por comissos espanhóis é dirigido pelo Togliatti em pessoa que está tinha uma direção externa e um comando embora a direção interna é a Dolores Ibaruri é também o que foi ministro o Lister que era um militar de milícia tornado militar convencional e eles tinham no governo os ministros da agricultura e também o ministro do fomento e da educação e portanto esses também fazem parte desse sector agora a etapa final é também uma etapa que é usada pelo franquismo com uma progressão lenta sobre o sul para dividir as frentes e depois um cerco final a Alicante que é aliás conduzido na etapa final sem piedade porque é uma divisão litórico italiana que no fundo toma Alicante quando estão 19 mil republicanos para fugir e faz aí uns relativos massacres dos que estavam a tentar embarcar e fugir Franco depois da guerra prolonga-se uma repressão bastante violenta e hoje a figura de Franco é uma figura que continua a dividir os espanhóis portanto é curioso que Franco no dia parece que estaria doente no último dia da guerra no dia 31 foram levar a notícia a 31 de março da queda das últimas cidades e ele estava constipado e já estaria na cama e acho que sim ok virou-se para o outro lado e adormeceu portanto foi no dia 1 começa aquele famoso cautivo e desarmado no exército do horror e portanto é muito típico também da sua forma de ser mas essa figura divisiva parece ser uma espécie de fantasma que regressa cíclicamente à política espanhola e novamente está Quem o fez regressar essencialmente foi aquela brilhantíssima ideia de o ir-se tirar do volto descaídos aliás o Franco é curioso porque o Franco é assim para todos os efeitos o facto de ele estar no volto descaídos quem pôs lá foi o rei quer dizer porque o Franco o Franco não morreu na guerra civil e o Franco não decidiu ele Franco não decidiu coisa nenhuma sobre isso quer dizer quem pôs lá foi o rei portanto agora essa e depois o argumento também porque no fundo as coisas políticas vai-se sempre arranjar uns argumentos jurídicos portanto o argumento invocado foi que ele não tinha condição para lá estar porque não tinha morrido durante a guerra civil portanto tiravam o Franco mas não tiravam o José António mas o Franco é preciso ver o que o Franco fez depois ali aliás muito discretamente e de certo modo muito entendido com Salazar fizeram depois uma toda a guerra conseguiu guardar a neutralidade na segunda guerra aliás é muito interessante aquele encontro em Andaya do Franco com o Hitler porque o Hitler vem enfim é na altura o senhor da Europa acabou de conquistar a França e o Franco que não quer de facto entrar na guerra tem um diálogo com ele que é um diálogo fabuloso quer dizer não pode entrar na guerra não tem condições para isso não pode ele tem a Espanha destruída mas a Alemanha a única coisa que queria nem queria que ele entrasse na guerra é que ele deixasse as tropas alemãs irem ocupar Gibraltar era essencialmente o Franco era o que o Hitler pedia ao Franco e o Franco era muito esperto e portanto tem uma conversa com o Hitler que é na base primeiro de lhe dizer que sim senhor que libertar Gibraltar é um grande projeto da Espanha mas que ele Hitler que é um nacionalista compreenderá que seria uma grande humilhação para a Espanha serem tropas estrangeiras a fazer isso portanto deixa-o aí e depois para entrar na guerra faz-lhe exigências que ele sabe que Hitler não vai nem pode uma delas é o Marrocos francês que o Hitler acabou a fim de negociar com o Marshall Petain que não toca exatamente nessa área outra coisa são exigências em termos de logísticos e de apoios e apoios não só armamentos quer dizer o Franco põe uma série diz que sim senhor mas põe uma série de condições de condições que ele sabe que o Hitler não pode realizar depois faz aquela quando a invasão da Rússia faz aquela habilidade da divisão azul onde ele se livra muito porque se voluntariam para a divisão azul os elementos digamos mais quentes do regime os flagistas etc de certo modo ficam deixam-no ali tranquilo e depois ele faz uma política entendida com o Salazar o Salazar cobra um bocadinho o flanco com os aliados e ele vai cobrindo um bocado com o eixo quer dizer eles acabam por conseguir aquilo enfim e bem pensavam ter sido uma grande desgraça para a polícia mas no entanto no final da guerra a posição de uns e outros relativamente aos poderes venturiosos é completamente diferente e com razão que é completamente diferente até porque enfim o franco tinha sido muito ajudado e o franco faz ali tem ali uma altura que está aquilo é complicado volta a haver guerrilhas ele ainda entrega alguns dos dos que se refugiam por exemplo o Laval ele entrega o franco faz ali uma política de sobrevivência agora a partir de 52 a 53 quando consegue de facto os americanos volta a haver guerrilhas e digamos a repressão sangrenta durou durante muito tempo depois faz de facto numa dada altura e depois faz aquele desenvolvimento extraordinário da Espanha a partir dos anos 60 e depois volta e depois toda a gente enfim depois para a altura volta toda essa gente também a parte dessa gente mesmo que estava exilado e emigrado no México e muitos voltam e há ali uma certa pacificação e sobretudo eu acho que o franco e ele fugabava-se disso ao general Obama e tinha razão que era que tinha acabado com as tais duas Espanhas quer dizer tinha criado uma classe média forte na Espanha de certo modo mais despolitizada até porque o franco depois faz o franco depois joga com aqueles grupos todos quer dizer os falangistas os monárquicos a Opus Dei os conservadores ele faz ali sempre uma espécie de cocktail não é dá uma preeminência a uns depois a outros vai jogando sempre com isso porque o franco não é o franco é que é de facto um político dentro de ser enfim um militar e nacionalista essas coisas todas e um defensor da unidade espanhola isso ele é mas de resto é extremamente pragmático em termos de formação política quer dizer o franco mesmo vai jogando com as várias famílias políticas uma dada altura começa a puxar por aqueles tecnocratas ligados à Opus Dei fazem ali aqueles planos de desenvolvimento os falangistas sofrem um bocado mas ele arranja sempre aliás o Salazar também cozinhava um bocado isso agora é muito interessante no franco eu acho que no franco é uma coisa interessante o franco percebe perfeitamente que depois dele morrer e então depois da morte do carreiro blanco ainda mais mas que depois dele morrer que o regime dele acaba mas ele não se importa apesar de tudo de preparar uma solução que ele sabe que ele tem a certeza que quer dizer não vai haver um regime autoritário com o rei que vai acabar por haver uma monarquia parlamentar como o resto da Europa mas ele não se importa disso aliás tem declarações não tem muitas mas tem conversas com os na alvena ou no altas nesse sentido enquanto que o Salazar curiosamente acha que quando ele morrer o que acontecerá o que tiver que acontecer já não é nada com ele é muito interessante é um bocado mas é que é um bocado é um bocado isso eu aqui há tempos um amigo meu nos holandos perguntava porque é que o Salazar sendo muito mais e ela já dizia muito mais inteligente ou pelo menos muito mais culto que o preparado intelectualmente que o franco que não tinha deixado solução nenhuma e o franco tinha deixado eu dizia o Salazar achava que a partir do momento que morresse já não tinha nada a ver com o que acontecia eu acho que foi um bocado isso e o franco não o franco de facto preocupa-se faz quer dizer barra completamente o Dom Juan isso não há dúvida que ele não quer quer dizer aliás não deixa sequer combater na guerra quando o Juan se oferece para combater o franco diz que não que a vida dele é muito preciosa tem que ser guardada mas não deixa depois e depois enfim não mas prepara uma solução prepara uma solução e é tal coisa já me lembro mas esta ideia de que as duas Espanhas tinham que ele tinha acabado com as duas Espanhas tem lá de verdade há de facto uma classe média socialmente mas ideologicamente ideologicamente e nacionalmente a Espanha continua muito fraturada e tem uma maneira de ver a política mais diferente da nossa por exemplo sim continua fraturada mas eu não sei se a sociedade espanhola atual está fraturada pelas razões de fratura anteriores exatamente porque essa fratura anterior hoje é uma fratura que cai sobre certas faixas etárias sim e poderemos dizer que até cai um pouco sobre os dirigentes políticos mas para a grande maioria da população isso hoje era um colho com o mesmo peso concluia há vários anos atrás o que não quer dizer que não haja outro tipo de fraturas na sociedade espanhola mas já mais polarizadas em torno de questões contemporâneas porque há por exemplo a emergência de uma cultura de identidades regionais com outras características há por exemplo o fator novo na vida espanhola a emergência de um feminismo muito forte em termos de padrão europeu que é uma das características atuais da sociedade espanhola e há também uma certa indiferença em relação à temática histórica passada mas por outro lado em relação à questão da unidade de Espanha versus fratura de Espanha uma repaginação desse tema em outros modos mas não menos efetivo e há também o suporte a um papel internacional da Espanha um papel forte da Espanha que é aliás muito sedimentado também por certo tipo de alfinetadas externas que são dadas sobre a Espanha por exemplo agora pelo presidente do México sobre o passado colonial de Espanha na América Latina ou de vez em quando sobre como a roda sobre o seu time liga ou por exemplo a questão da Catalunha vista pela Europa agora o caso da entrevista do ministro das Relações Exteriores de Espanha com o jornalista alemão sobre essa temática a posição dos senadores franceses sobre os julgamentos dos catalães portanto esses fatores são fatores que também polarizam a sociedade espanhola para não falar dos conflitos sobre questões como fumar ou não fumar em recintos públicos questões como as touradas não touradas portanto são uns temas específicos da cultura espanhola mas curiosamente tem associado alguns desses das fraturas sem dúvida as touradas hoje são proibidas na Catologia sem dúvida por exemplo simultaneamente um sector católico bastante conservador mas ao mesmo tempo uma radicalidade anti-católica e anti-igreja até sem paralelo em outros países europeus mas isso isso remete para a tradição antiga isso remete para aquilo que é tradicional para a radicalidade para a tal radicalidade que vem da guerra e também para uma igreja mais conservadora que as outras igrejas portuguesa claramente uma igreja muito mais alinhada com o franquismo do que a igreja portuguesa alinhada com o salazarismo portanto há aí alguns fatores que vão nesse sentido agora essas essas linhas de fratura há neste momento uma certa exploração política dela acho que era uma coisa que por exemplo durante muito tempo até às vezes por comparação com Portugal dizia-se que a Espanha conseguia nomeadamente na frente externa ou em algumas diferentes de desenvolvimento conseguir ter uma coerência entre os governos portanto os governos mudavam havia uma política ao PP poderia ter o PSOE mas havia uma certa coerência na política por exemplo na forma como os dossiers eram apresentados em Bruxelas na linha na forma como por exemplo desenvolveu as suas infraestruturas coisa que em Portugal era muito usada como um instrumento de guerra entre partidos mas não estou a dizer que isso tenha essa fratura entre os dois grandes blocos PP e PSOE que eram os blocos de poder alguma dessa fratura reavivou-se indo buscar referências do passado um campo político está fragmentado porque à direita o PP cede uma parte para o Vox e cede uma parte para os cidadãos o PSOE cede para o Podemos e também para os cidadãos mas o PSOE agora parece que vai recuperar bastante o PSOE nas sondagens readecriu aquilo que os analistas espanhóis chamam transversalidade recuperativa isto é consegue ir buscar novamente eleitores a vários segmentos sociais o que não acontecia o resultado do Vox na Luzia teve o efeito de mobilizar um eleitorado anti-Vox no resto no resto de Espanha e portanto é provável que nas próximas eleições a abstenção que castigava que castigou o PSOE e os outros partidos o sistema se mobiliza por causa do Vox e por outro lado os cidadãos talvez seja o partido que melhor represente as tais classes médias intermediárias que estão ali mas quem não tem mas quem não conseguiu ganhar os passos os dirigentes são tudo antigos partido popular exatamente das zonas de tensão ou seja do País Vasco e da Catalunya é muito curioso porque é uma a Catalunya deu mais cidadãos mas tem alguns dirigentes e agora o Vox é o típico caso de um PP que fez a experiência das ameaças da ETA teve que andar armado embora seja o Vox seja também uma direita extrema muito especial o Vox está a subir porque tem uma sigla curta Vox porque penetra bem a agenda noticiosa formal e porque tem uma excelente rede social de informação mas o Vox vejamos mulher do líder do Vox é uma influencer o que é que é uma influencer no fundo é uma jornalista de blog lifestyle blog não só blog e tem uma série Instagram Youtube Facebook mas sobre assuntos socialite sobre moda sobre gosto sobre estilos de vida portanto aqui há também uma não é bem Pilar Primo de Raiva não não pois não a diferença de estilo de vida e de estilo pois não também a direita também se adapta não é agora é um fenómeno pronto é de facto essa essa fragmentação embora sem uma grande hostilidade curiosamente não há uma hostilidade muito grande primeiro houve mas neste momento entre o Vox o Cidadanos e o PP há tentativa também de não haver uma vamos ver o que é que resulta da experiência andaluza e o Vox agora também tem tutorship norte-americana porque o Steve Bannon não só exerce a sua influência no Brasil e na Hungria e na Itália também agora quer alargar a Espanha o seu carisma as suas atividades as suas atividades o poder cultural mas apesar de tudo há um problema em Espanha que não desaparece é o problema nacional é o problema nacional é muito certo é o problema nacional a Catalunha está dividida e é uma coisa seria está dividida a 50-50 praticamente em termos eleitorais pelo menos é o que está dividida a Catalunha e a Catalunha e a Catalunha criam um problema ao resto a Espanha e sem os partidos nacionalistas os partidos nacionalistas apesar de tudo a verdade é que o PP conseguiu governar nos últimos anos sempre que governou governou com o apoio de partidos nacionalistas claro esses partidos nacionalistas hoje não poderão nunca governar novo com o PP e esses partidos nacionalistas são hoje diferentes também do que eram há uns anos há uns anos atrás portanto Ortega Ortega porque eram partidos que do ponto de vista digamos ideológico social era um centro de direita o perdiuncista basco e a convergência e a união eram partidos de centro de união Ortega e Gasset que era mais filósofo do que político mas que foi deputado na República Espanhola tem um discurso extraordinário a propósito dos problemas também gerados pela Catalunha no tempo da República e esse discurso termina quase com uma conclusão deste género bom a Catalunha é um problema com que a Espanha vai ter que arrostar até ao fim dos tempos é uma espécie de calvário da Espanha porque digamos nunca tem força para se separar ou não a deixam separar mas também nunca é pacificada em permanência para se integrar em plenitude portanto há um problema recorrente que renasce que está sempre presente bem e com esta previsão de um velho e estimável importante filósofo a terminamos por hoje regressamos dentro de uma semana com outro tema em plenitude é um problema oi por hoje oi 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 Obrigado.